Fala galera, beleza? E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu sou o Elion Assunção e esse é o seu Bastidores da Nova TV Floriano. O seu novo programa dia de sábado, todos os sábados, 3 horas da tarde, aqui na Nova TV Floriano. Você que é novo aqui no canal, vai se inscrevendo, vai deixando o seu like se você gostar do conteúdo, porque aí a gente pode trazer cada vez mais novidades para você. E aqui nesse programa, Bastidores da Nova TV Floriano, nós vamos trazer sempre um equipamento diferente, uma novidade para você, tudo no mundo do streamer, para quem está trabalhando com isso, para quem quer começar, para quem já está utilizando. Então, vai comentando aí se você já é do mundo do streamer, se vai começar agora, se você já faz isso na sua igreja, se está pensando em trabalhar com isso, tá bom? E vai nos ajudando a fazer um conteúdo melhor a cada dia, tá bom? Vale dizer também que através do seu like, através da sua curtida, da sua inscrição, a gente pode trazer coisas bacanas aqui, como essa mesinha de som que chegou para nós, tá? Se não fosse a sua inscrição, a gente não poderia trazer isso, mas vamos lá. Galera, então essa mesinha de som aqui, ela já vai chegar para a gente poder streamar o áudio melhor para a nossa TV. A gente sempre tinha um probleminha aqui, que era como monitorar o áudio, né? Às vezes tinha um problema de monitoramento de áudio, e com essa mesa, agora a gente vai conseguir resolver bastante esse problema, certo? Para quem trabalha com OBS, sabe muito bem que às vezes tem um delayzinho no áudio, e às vezes atrapalha bastante. Então é interessante que você tenha uma mesa para fazer esse monitoramento. E por muitas vezes, uma interface de áudio, ela custa muito caro. Por muitas vezes não, ela custa muito caro. E essa mesinha vem para dar um custo-benefício muito bacana. Por quê? Ela é uma mesa de som com interface de áudio, então vai ser bacana. Falando um pouquinho sobre ela, nós temos aqui dois canais dedicados com Phantom Power, balanceados, que você pode colocar um microfone, um violão, não sei. Aí você tem aqui o botão do Phantom Power, mais abaixo tem os botões de ganho, cada um dos canais tem um botão de ganho, vou fechar aqui baixinho do jeito que veio. Temos o botão de regulagem do agudo e do grave, somente isso. Então é interessante para quem trabalha com o streaming ter um plugin de melhoria do áudio, digamos um compressor, você pode também estar utilizando um equalizador gráfico, não sei, para melhorar o seu áudio, afinal ela só tem o grave e o agudo. Mais abaixo nós temos o botão de efeito, já vou falar rapidinho daqui a pouco sobre a questão dos efeitos que ela usa. E o botão que aumenta ou diminui o volume do canal. São ao todo três canais, pode ser quatro, porque esse canal aqui, além de ter o LR, tem também o USB. E esse USB é interessante, que funciona tanto aqui no pendrive quanto lá na entrada que vamos já falar também, que você pode pegar o áudio direto do computador e monitorar por aqui. Aqui nós temos os conjuntos de efeitos, são dois efeitos, um delay e um repete. E o botão do volume master da mesa de som. Bacana que os potenciômetros dela são bem levinhos, são bem tranquilos, bem fáceis de utilizar, não é duro, é bacana. Claro, tudo novo é melhor, né? Se fosse velho eu acho que nem conseguiria mais rodar isso aqui. Mas vamos lá. E aqui nós temos uma área dedicada, isso aqui eu achei muito bacana, porque a gente às vezes tem muito problema para monitorar o áudio. E justamente aqui vai facilitar, porque eu consigo monitorar através do fone de ouvido. E aqui eu tenho um botão dedicado para o fone de ouvido, olha só que legal. Então aqui eu consigo ouvir o que for falado nesses dois canais e se for o caso USB eu consigo ouvir por aqui, ok? Cara, é muito bacana isso aqui. Atrás nós temos uma entradazinha de fonte de 5 volts e a entrada USB. Essa entrada USB é aquela USB de impressora padrãozinho bacana que você consegue encontrar em qualquer lugar. Como eu falei para vocês, é uma mesa de som com custo-benefício muito bacana. Então, uma mesa de somzinho pequena, mesmo pequena, com toda essa interface. Ah, eu esqueci de falar, olha só. Ela tem aqui a saída Master, o L e o R. Então você pode ligar ela em uma caixa de som, digamos, tem uma caixa amplificada, uma caixa ativa, você pode utilizar ela também. Para quem tem igreja que gosta de fazer os curtos ao ar livre e às vezes não quer levar uma mesa muito grande, olha que o tamanho dessa mesa, ela é bem pequena, olha, quase que o tamanho da minha mão. Então essa aqui é uma boa opção, tá? Você pode tanto utilizar o L e R quanto o fone de ouvido e vai ao mesmo tempo poder streamar com um áudio bacaníssimo, tá bom? Então é uma mesa muito boa, um bom custo-benefício. Eu vou deixar o link aqui na descrição de um amigo meu que vende muito bom, facilita o pagamento, tá? É claro que você pode encontrar em outros locais, mas eu vou indicar esse porque esse aqui é garantido, chegou para mim certinho, sem nenhum problema, tá bom? Beleza, galera? Então vamos falar sobre o áudio que vai ser pelo OBS. A gente viu aqui ela bacaninha, mas e aí, será que funciona mesmo? Vamos testar aqui com você, tá? Até agora você estava ouvindo o áudio aqui do meu Boyer, também vai ter vídeo review, que a gente faz gravação aqui na televisão de algumas matérias com esse microfone. É muito bom, certo? Muito bom mesmo. Mas você estava ouvindo até agora o som que vem do Boyer. Mas vamos ver se funciona bacaninha mesmo o som que vem aqui da mesa, tá bom? Eu vou pegar aqui o microfone que eu tenho, a gente utiliza também na televisão, que é o Kadosh, eu vou usar esse lapelinho aqui e vou usar como se fosse um microfone comum, tá? É um Kadosh sem fio, muito bom, vai ter vídeo review dele também, tá? Ligando aqui para ver. Ah, lembrando que as configurações aqui no OBS para ligar a mesa de som é tranquila, tá? Você vai lá em configurações, vai em áudio, e aí você pode utilizar o áudio auxiliar do microfone e selecionar. Para mim aqui ela apareceu, microfone USB PNP Audio Device. Aí você vai selecionar ela, aplicar e ok, e aí o áudio já vai estar funcionando. Mas vamos ver se tem qualidade mesmo, tá bom? Já liguei aqui o microfone. Agora, claro, que para funcionar a gente precisa abrir o volume, né? Está aqui ligado nesse. Vou abrir aqui o volume devagar. Tem que abrir o Master também, né? Senão não ajuda. Abri aqui para ver. Olha, gente, botei aqui no máximo. Acho que não é bom não. Vou deixar aqui na metade. Vou abrir o ganho. Acho que precisa um pouquinho mais de sono, né? Vou abrir o ganho aqui no máximo. Vou aqui também configurar aqui. Vou abrir aqui mais na base. E está aí. Esse é o áudio que chega. O áudio que está chegando agora, que você está escutando, é o áudio da mesa de som KSR. Beleza? E também aqui é interessante que ela tem o monitoramento. Eu não sei se está dando para pegar aqui, não. Está dando para pegar sim. Vou deixar aqui um pouquinho de lado para você ver. Está para monitorar o sinal. E se o microfone clipar, vou falar um pouquinho mais perto aqui da boca. Está vendo? Clipou. Ele vai vendo. Então, você consegue configurar isso. Ou consegue monitorar bastante o áudio para que o áudio não saia estourado. Lembrando que também tem a opção de utilizar por fone de ouvido. Então, essa mesa é um bom custo-benefício. Está certo? E aí? O que você acha? Você acha que essa mesa de som realmente vale a pena para você que trabalha com streamer? Gente, eu estou suando mais do que tampa de chaleira. Misericórdia. Nossa, mãe do céu. Ou o calorzinho nesse estúdio. E é porque está de noite. Imagina se estivesse de dia. Então, você acha que é um bom custo-benefício? Vai, deixa nos comentários se vale a pena investir em uma mesa de som como essa. Lembrando que é uma mesa de som com interface de áudio integrada. E aí? Gostou? Vale a pena? Tá bom? Então, gente, era isso que eu queria trazer para vocês. Essa mesa de som. Estou até falando aqui com o microfone para você poder ver. Uma mesinha de som bastante interessante com um ótimo custo-benefício. Que é uma mão na roda para quem trabalha com streamer. É a KSR-KT-L4. O link vai estar na descrição. E se você se interessar, você pode ir lá comprar. Eu acho que você não vai se arrepender. Bacana? Então, para isso que eu queria trazer para vocês hoje. Muito obrigado por sua audiência. E quero te convidar a se inscrever no canal. Deixar o seu like. Compartilhar esse vídeo com mais alguém. Alguém que esteja precisando melhorar um pouquinho o áudio da sua transmissão. Fala para ele. Olha, eu vi um vídeo lá na Nova TV Floriano. Do programa Bastidores Nova TV Floriano. Que é muito interessante. Que fala de uma mesinha de som bem pequenininha. Que vale muito a pena. Então, compartilha esse vídeo. Dá o seu like. Se inscreve no canal. A Nova TV Floriano tem vários programas bacanas. Nós fazemos transmissões de jogos. E de segunda a sexta tem o programa Segue o Lance com Felipe Gabriel. Um programa muito bacana. Falando do esporte local, nacional, regional e internacional. Um programa muito bacana. E vem novidade também na Nova TV Floriano. Tá bom? Então, galera. Por hoje é só. Vamos ficando por aqui. Até mais. Até o próximo vídeo. Valeu!